Música Nós estamos mobilizando o pessoal, né? Para vir participar desse evento, já que a gente teve o nosso presidente, o nosso presidente Dilma, o nosso pai. E o pessoal está aceitando muito bem, né? O pessoal vem falando muito bem de Lula, falando muito bem de Dilma. E a gente espera que seja uma festa muito bonita, né? Porque publicamente faz parte. Isso demonstra que o povo não dorme, né? O povo continua sempre acordado e cobrando e revisitando seus direitos. Isso é muito bom para a gente. A senhora mora aqui há quanto tempo? 45 anos. A senhora viu a transição, né? Oxi, tudo melhorou. Mas o que falta melhorar? Acho que saúde, educação, investimento na educação, tá faltando. No mais, a moradia está melhorando cada vez mais com os empreendimentos que estão chegando, né? A gente vai entregar essa carta de compromisso de apoio. Um que diz respeito à legalização da moradia de Brasília Termosa. A primeira nós já tivemos resposta e vamos aprofundar de respeito a essa questão a nível de área de união. A gente vai se apropriar quais são os documentos que a terra teria direito, o que seria melhor para a Brasília Termosa. E a gente vai reenterar esse pedido para que se olhe de outra maneira para a Brasília Termosa. Entendi. Por causa dessa questão da especulação imobiliária, né? Eles cobram em outros momentos, como a gente vê, né? A questão de um outro partido estar entrando no espaço dele. Ele sabe que amanhã é o momento do partido do PT, né? E eles estão, assim, é falta de respeito. Eu creio que eles não vão manter esse tipo de material aí. Mas também se ele estiver, a gente está num país democrático, não tem importância não. A gente conjuntou com ele o material de Dilma aí também, tá entendendo? Mas é uma postura que não é muito correta nem ética para o processo. Mas é uma postura que não é muito correta nem ética para a Brasília Termosa.